Que tal ajudar as suas células no processo de autocura, utilizando florais e mentalização? Nós podemos aproveitar a nossa inspiração, a nossa criatividade limitada, para ancorar forças primordiais, para facilitar que essa energia, que vem do alto, nos facilite o processo energético dentro de nós mesmos. Nosso corpo físico, ele tem algumas limitações, que são as leis naturais que regem a terra, a natureza em si. Então existem determinadas limitações no nosso corpo físico, mas a gente pode aproveitar toda essa força energética que nós temos, essa nossa capacidade ilimitada de imaginação, para imaginar, ancorar e mentalizar a cura. Para ampliar a sua capacidade de imaginação, eu vou te falar algo que é muito real e físico. Você sabia que os... Bom, você... Eu não sei se nos outros vídeos eu já comentei que o DNA, ele é uma potencialidade. São todas as potencialidades que são inerentes do nosso corpo. Nós recebemos essas informações genéticas, genéticas a partir de pai, de mãe, de toda a nossa ancestralidade. São potencialidades que podem ser positivas ou negativas. E a gente tem uma grande capacidade de fazer essa leitura ou não dessas potencialidades. E você sabia que um DNA, a gente tem um DNA dentro de cada célula, sabe? E o DNA, ele é todo enrolado, enovelado. Se a gente pegar e esticar esse DNA, sabe qual que é o comprimento de um DNA? Dois metros. Você tem dois metros de DNA dentro de cada célula. E você sabe quantas células você tem no corpo? Dez trilhões de células em média. Isso dá, mais ou menos nos meus cálculos, 20 trilhões de metros de DNA. Existem 20 milhões de metros de DNA dentro de você. Olha que potencialidade que existe, né? Dentro de nós mesmos. Se a gente esticar todo esse DNA que está contido dentro de nós, dá pra gente ir até o Sol e voltar umas 60 vezes. Então, vocês já pensaram dessa capacidade inerente nossa, né? De todas essas forças internas, como a gente pode se aproveitar desses processos pra nossa própria cura? O nosso corpo tem essa capacidade natural de recuperação. E um dos pontos mais importantes é a gente ter a consciência de que quando a gente adoece, com essa movimentação dos elétrons dentro do nosso corpo, nós vamos perdendo luz, nós perdemos biofótons. Então, com a mentalização que eu vou passar, você consegue reativar os seus próprios biofótons. E com o uso dos florais, você consegue ir repondo esses biofótons também. Olha só que interessante. Então, a gente vai associar duas terapias, na verdade, de luz. para reativar os biofótons e, ao mesmo tempo, eu parar os processos doentios. Como é a mentalização? Primeiro, se coloque uma postura reta, alinhada com o cosmos. Então, é o cosmos e a Terra. Primeiro, se espreguiça, ative as suas células, ative a energia que está dentro de você. Depois de se espreguiçar, você vai começar a fazer um movimento em espiral com o seu corpo. Então, você vai criar um fluxo de energia entre a Terra e o Sol. Você vai criar um fluxo de energia da Terra até o Sol, imaginando que você vai ancorar essa luz do Sol até você, até as suas células. Enquanto isso, ative a energia do seu timo, porque o seu timo, a glândula timo, é responsável pelo seu sistema imune. Ative o seu timo, deixe o seu timo, deixe o seu timo, deixe o seu timo. Deixe o seu timo, deixe o seu timo, deixe o seu timo, deixe o seu timo feliz, ative as suas células. Enquanto você vai ativando o timo, pensando nas suas células, imagine toda essa luz do Sol vindo até o seu campo de energia. Ative os seus próprios biofótons, imagine o seu corpo inteiro cheio de luz, se iluminando, redistribuindo os seus elétrons, para que toda perda de biofótons pare, ok? Para que você possa ter uma atenção agora no seu processo, na sua enfermidade, na sua doença. Então, localize mentalmente onde que está o seu problema físico, e ali, você direcionando toda a atenção, toda essa luz, imagine o problema se derretendo como uma vela, que ela vai sair e vai ser eliminada do seu campo físico. Depois disso, que essa doença, essa enfermidade, ela se derreteu, foi eliminada, você vai iluminando todo o local com essa luz que chega do nosso grande Sol central. Então, é um processo natural de iluminação, para ativar os seus biofótons e, ao mesmo tempo, repor os seus biofótons. Depois que você aprender, ou esse processo da mentalização ficar automático, você pode começar a inserir um mantra, e começar a mancrar, eu sou luz, eu sou paz, eu sou cura, eu me perdoo, eu vibro na perfeição divina. Assim é. Complementando o processo de mentalização, nós temos os florais, que na verdade são duas fórmulas compostas. Você vai escolher qual das duas fórmulas você prefere trabalhar, ou se você tem acompanhamento de um terapeuta floral, que está dando esse suporte energético a uma enfermidade específica, porque a gente não pode abrir mão do tratamento tradicional, você vai tomar a fórmula que o seu terapeuta floral está indicando. Então, ou a fórmula do seu terapeuta, ou a fórmula que a gente pode entrar com o emergencial. Então, o emergencial é um floral excelente para pré e pós-operatório. Ele nos alinha em inúmeros níveis, trabalha a nossa inteligência emocional, nosso centramento, ajuda, facilita o processo curativo. Então, ele é excelente para todos esses pontos. Então, você pode dar um suporte com o emergencial, ou mesmo com a fórmula autoestima e vitalidade. Por quê? A fórmula autoestima e vitalidade, ela trabalha com o nosso poder pessoal, além da nossa vitalidade natural. Ele é super energético, essa composição é muito energética. Então, você vai fazer essa seleção, você vai sentir qual será que vai me dar um suporte melhor para esse processo que eu estou passando. Como tomar? A fórmula composta, ela é vendida de duas maneiras. Ou ela está em frascos de 10 ml concentrado. Como que você vai fazer a diluição? Simplesmente tomar duas gotas diluídas em 30 ml de água e tomar uma vez ao dia. Ou tem a versão preparada, manipulada, que você pode ir a uma farmácia homeopática ou solicitar para o seu terapeuta floral preparo, onde ela vem em frascos de 30 ml. Então, se estiver em um frasco de 30 ml, seja o emergencial, seja a fórmula autoestima e vitalidade, você vai tomar quatro gotas quatro vezes ao dia ou oito gotas duas vezes ao dia. Mas por quanto tempo? Isso você vai percebendo como que vai acontecendo esse processo de recuperação da saúde. Pode ser dois meses, três meses, quatro meses. Isso vai da sua percepção. Então, eu espero que esse vídeo te ajude na recuperação da saúde para que as suas células tenham uma força extra na capacidade inerente da autocura. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.